Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje trago para vocês uma breve apresentação que tem o objetivo de possibilitar a revisão, a fixação do conteúdo visto no módulo 1 da disciplina, que tratou de organização do conhecimento e organização da informação. Antes da gente começar a falar desses processos, é importante lembrar que organização é uma atividade inerente ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, nós desenvolvemos uma prática de organização das nossas coisas, dos nossos objetos e isso é um tanto quanto comum em nossas atividades. Quando associamos a organização com o conhecimento e com a informação, é preciso remontar a atividade quando nós adquirimos essa habilidade de registrar o conhecimento humano produzido e junto disso passamos a ter aí uma problemática específica relativa à organização desses registros, isso porque o conhecimento registrado é um suporte, adquire ali aquele status de informação e passa portanto a requerer uma organização específica para que a gente tenha condições de acessar esse conjunto informacional ali contido. Outro elemento importante também é a interseção entre a organização do conhecimento e a organização da informação. De fato a organização do conhecimento é o que vai proporcionar a organização da informação na prática. Entendam vocês que a organização do conhecimento proporciona a metodologia, proporciona a modelagem, a estruturação conceitual necessária para que eu consiga ali trabalhar com o arranjo, com a divisão, com a ordenação dos estoques de informação que eu tenho em mãos. Além dessa relação próxima entre a organização do conhecimento e a organização da informação, precisamos associar também que a dimensão aplicada, aquela parte mais prática em que eu organizo a informação, ela se consolida a partir de uma dimensão descritiva e de uma dimensão temática. A representação descritiva da informação, ela permite que eu faça ali aquela, de fato, aquela clareza maior, aquela evidência maior sobre os registros de produção de um item informacional. Então eu consigo trabalhar ali com uma evidência sobre título, resumo, com aquela parte toda de edição do material, o ano de produção e tudo mais. Outro aspecto que a gente precisa relacionar aqui, que é o nível temático, de representação temática, trabalha mais fortemente a partir da evidência do assunto, do conteúdo dos materiais. Então enquanto a representação descritiva proporciona aquela representação, aquela descrição do nível mais formal de produção daquele item de informação, a representação temática proporciona a evidência do teor dos materiais, do conteúdo contido nesses materiais. Essas duas dimensões complementares, elas vão possibilitar essa organização da informação que me trazem aí essa possibilidade de recuperação e de uso de forma mais efetiva. Então à medida que eu tenho ali aquela evidência descritiva, aquela evidência temática, eu consigo manusear os conjuntos de informação de forma mais aplicada, mais prática. Entendam portanto, pessoal, que representar, organizar, são conceitos que estão ali sempre permeando o trabalho bibliotecário. Eu organizo a partir de uma dimensão pontual de representação, tanto descritiva quanto temática, e aí eu consigo trabalhar com essa noção também de recuperação da informação dentro desse universo maior. Percebam que durante, enfim, as nossas atividades cotidianas nós organizamos, nós temos uma dimensão profissional aí do bibliotecário que também se preocupa com a distância de organização e ela vai estar inerentemente atrelada aí a essa conjuntura que eu comentei com vocês, de relação muito próxima entre a organização do conhecimento, que proporciona essa abstração conceitual, um nível mais mental de abstração dos conceitos, e a organização da informação, que permite aí essa parte mais evidente ali, aplicada, de desenvolvimento de arranjos e de hierarquias desses estoques de informação, e nessa conjuntura eu consigo de fato ter uma manipulação mais assertiva das informações produzidas. Tchau, tchau. 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 Tchau.